Então, o assunto de hoje é a logística de estoque da Nintendo, uma coisa super popular e que com toda certeza interessa muita gente. Sem contar que é algo que não afeta nenhum gamer aqui no Brasil, fã da Nintendo ou não. É exatamente por isso que resolvi fazer dele o tema do meu primeiro vídeo aqui no canal. Aliás, alguém sabe se a expressão logística de estoque é uma redundância? Que parece. Mas, ao mesmo tempo, só a logística parece que está faltando alguma coisa. Enfim, vamos pra abertura. Seguinte, pra quem não está sabendo, a Nintendo lançou recentemente na Trumpilândia o NES Classic Edition, popularmente conhecido como NES Mini. É um NES pequenininho com 30 jogos dentro dele, pronto pra plugar na TV com um cabo HDMI e sair jogando. Espero que lancem o Phantom System Mini aqui no Brasil, se bem que eu me contento com o DynaVision Mini. De qualquer maneira, a questão é que a Nintendo preparou uns estoques proporcionais às mãos do futuro presidente do Zewa, minúsculos. Consequentemente, o consolinho esgotou em tudo quanto é lugar e ninguém consegue comprar um. Pelo que li nas internets, teve lógica e recebeu 3 unidades. 3. Por causa disso, vi por aí muita gente argumentar que a empresa está mantendo os estoques baixos de propósito para aumentar o atrativo dos produtos no mercado, pois raridade aumenta a percepção de valor das coisas. Então, eu, pessoalmente, não compro essa narrativa de que a Nintendo está manipulando maquiavelicamente seus estoques para aumentar a demanda. Eu acho que a situação está um pouco mais complexa que isso. Mas, antes de aprofundar meu glorioso achismo, vamos tentar dar um pouco de perspectiva histórica na questão toda. Começando com Zelda II, The Adventure of Link. Quando este jogo lançou em 1988 na Reganlândia, ele também teve estoques baixos e rapidamente se tornou uma raridade nas lojas. Mas, ao mesmo tempo, ele foi o jogo do Natal daquele ano. Todo mundo queria ganhar do Papai Noel a nova aventura do Link. Por isso, já na época, se conjetava que houve uma manipulação de estoque por parte da Nintendo para aumentar a desejabilidade do game. Todavia, existe um fator a ser considerado. A escassez de chips de 1988. Por causa de um acordo comercial entre o Zusa e o Japão relativo à transferência da produção de chips para terras estadunidenses, as novas fábricas não tinham como acompanhar a demanda e componentes ficaram em falta, afetando diversas empresas de eletrônicos, entre elas, a Nintendo. Por isso, nesse caso específico, não acredito que tenha sido nem desonestidade nem burrice por parte da Nintendo. Foi apenas uma casa infeliz, por se assim dizer. Até dá pra argumentar que ela podia ter adiado o lançamento do jogo até a produção dos chips terem normalizado, e que essa afobação foi fruto de ganância. Mas, ainda assim, a situação toda me parece apenas um acaso infeliz mesmo. Agora, vamos dar um pequeno salto temporal de 18 anos, até 2006, e falar do lançamento do Wii, outro produto da Nintendo que esgotou em tudo quanto é lugar e que faltou estoque por anos. Como essa história é mais recente, imagino que muitos se lembrem das notícias brotando aqui e ali da falta de Wiis, não apenas na terra do Tio Sam, mas em vários lugares do mundo. Já vem muitos argumentarem, inclusive, que o Wii só foi um sucesso porque a Nintendo soube a manipular de maneira magistral a falta de estoque, o que é, sinceramente, uma ideia ridícula. Sério, hora de encarar a verdade. Que imersar de cor. O Wii vendeu mais que os demais consoles porque as pessoas gostavam do produto, e por isso que ele esgotava. Parem de ficar inventandinho teoriasinhas da conspiraçãozinha pra justificarzinho seu elitismozinho babaquinha, ok? Enfim, voltando à falta de estoque do Wii, é importante lembrar que, um, a Nintendo estava vindo do GameCube, um console que vendeu mal, e dois, o Zeitgeist Gamer da época já tratava a Nintendo como uma empresa prestes a falir e se tornar uma nova SEGA, ou seja, produtor apenas de software e não mais de hardware. Se você vem de um fracasso e todo mundo te trata a fita lixo, é difícil acreditar que seu trabalho pode dar certo. Não foi à toa que a empresa preferiu ser mais conservadora nas suas projeções iniciais e limitou a produção, o que levou à surpresa com o sucesso do console. Não foi ganância, nem estupidez. Foi apenas um acaso feliz. Tendo dito isto, a escassez ter durado o tempo que durou foi tontice da Nintendo. E eu tenho uma hipótese sobre o porquê dessa burrice, e ela está relacionada a uma coisa que muita gente aparentemente esquece. Empresas são compostas por pessoas. Cada uma com seus interesses, e todas com dificuldade de visualizar o todo. O que eu quero dizer com isso, é que eu imagino que deve ter ocorrido muita briga interna, com alguns departamentos querendo aumentar a produção e outros não querendo arriscar aumentar os gastos por não saber se a demanda iria se manter tão alta. Só que isso é, digamos, normal. É o conflito interno que ocorre em qualquer empresa, e era o papel das lideranças da época terem acertado isso para resolver o problema. E foi exatamente o que aconteceu, quando um certo Tatsumi Kimishima realinhou os departamentos e negociou com os fornecedores para estabilizar a produção do Wii. Talvez vocês tenham ouvido falar dele, ele foi promovido recentemente. Mas, mesmo assim, a Nintendo demorou mais do que deveria para ter resolvido essa situação. Vamos agora para 2014, quando, novamente, a Nintendo lançou um produto que enfrentou sérios problemas de estoque. Animo! Para quem não conhece, são bonecos colecionáveis de diversos personagens da Nintendo, que interagem com diversos jogos através de um chip NFC dentro deles. Quando eles lançaram, foi um estouro de vendas e diversos personagens desapareceram das partilheiras. A seca foi pior na terra do Tio Sam, mas chegou a afetar o resto do mundo porque revendedores internacionais começaram a vender para os norte-americanos. Para piorar a situação, a Nintendo continuava lançando modelos novos sem repor aqueles que estavam em falta. Parecia que ela não se importava com a escassez. O que importava era lançar logo um monte de personagens. Foi o grande Amibocalipse. Então, aqui eu acho que houve uma mistura de uma pitada de ganância com 8 xícaras de estupidez. Mas vamos por partes. Comecemos explicando de onde veio toda essa demanda. Para isso, vamos ver alguns dos principais personagens que ficaram em falta. Como Marth, Villager, Wifi Trainer, Little Mac, Ike, Captain Falcon, Pete e Ness. Deixando o Villager de lado por enquanto, a questão é os mais raros tendiam a ser de franquias, digamos, menores da Nintendo. Por mais que Fire Emblem seja a melhor série de games já feita na história, ela não é tão popular assim. O mesmo vale para F-Zero, Kid Icarus, Punch-Out e Earthbound. São séries nicho. E a Wifi Trainer, por mais que ela tenha vindo de um jogo que vendeu pra burro, não foi por causa dela. Não havia uma demanda por produtos dela especificamente. Ou seja, a Nintendo olhou para os personagens de Smash Bros, mediu quais personagens de quais séries eram mais populares e preparou a produção de Amiibo de acordo. Pensando assim, faz sentido ela ter produzido menores quantidades de certos personagens. O que ela não esperava era que as pessoas comprando os Amiibo no primeiro momento não eram os fãs especificamente de Fire Emblem ou de Punch-Out ou de mulheres pálidas com roupas de ginástica fazendo pose de yoga, mas fãs de Smash Bros. E os fãs de Smash Bros queriam comprar todos os personagens, ter a coleção completa. Consequência, os modelos produzidos em menores quantidades esgotaram. Explicada a demanda, vamos para a seguinte pergunta. Por que a Nintendo demorou tanto para ajustar a produção e repor os estoques? Eu não tenho resposta certa para isso, mas tenho uma hipótese. A Nintendo devia ter contratos com fornecedores que a forçavam a produzir certas quantidades de certos Amiibo para então poder fabricar mais do que estavam em falta. E renovar esses contratos deve ter sido uma briga danada. Afinal de contas, se você fosse um fabricante terceirizado de Amiibo, visse as histórias de sucesso de vendas e a Nintendo viesse bater na sua porta pedindo para produzir mais, o que você faria? Eu aumentaria o preço dos meus serviços. Na hora, sem pensar, quero um iate novo. E procurar fornecedores novos não deve ser um processo muito mais rápido, pois além de negociar o preço, é preciso garantir que o produto vai sair com a qualidade desejada. Ou seja, eu acredito que demorou para acertar os estoques de Amiibo porque lidar com o fornecedor é uma merda. Tendo dito isso, a Nintendo não ter alterado o cronograma de lançamentos foi ganância, pois ela sabia, corretamente, que tinha que aproveitar esse boom surpresa inicial para vender a maior quantidade de Amiibo possível. Mas ainda assim, o principal gerador do Amiibocalipse foi a burrice da Nintendo de não ter previsto melhor a demanda e não ter preparado planos de contingência para a falta de estoque de todo e qualquer modelo. Algo me diz que eles tinham esses planos, mas só para o Mario, o Kirby, o Pikachu e o Link. Só que, surpresa, a maior parte dos fãs não joga Smash só por causa desses personagens, mas por causa de todos os personagens. É estarecedor como a Nintendo não entende o apel dos próprios jogos. Só que a parte mais burra dessa história toda veio depois. Lembram que o Villager foi um dos modelos que ficou em falta? Então. Algo me diz que isso foi um dos fatores que fez a Nintendo querer lançar a linha de Amiibo de Animal Crossing rápido, sem um jogo apropriado para acompanhá-la. E ela, aparentemente, preparou os estoques de acordo com as vendas dos Amiibos de Smash, achando que ia ser um boom idêntico. Não foi. Sobrou um monte e eles são vendidos a preço de banana por aí. Para tentar liberar essas sobras, ela até fez um update adicionando funcionalidade de Amiibo para o New Leaf. Assim, finalmente voltamos ao NES Mini. Não, não vou falar do Pokémon GO Plus. Esse vídeo já está longo demais. O que está causando essa falta de NES Mini no país que insiste em usar essas medidas ridículas de criança idiota, sem querer ofender as crianças que estiverem assistindo? Não há nenhuma escassez de componentes, como em 1988, ou pelo menos não que eu saiba. Ao contrário do Wii, boa parte dos zeitgeist gamers já achava, antes do lançamento, que o NES Mini iria vender bem, sem contar que o seu anúncio repercutiu muito bem pelas internets, mostrando que provavelmente haveria uma boa demanda. E, diferentemente dos Amiibo, só seria preciso produzir um único modelo, não havia o risco de faltar a versão Urban Champion ou coisa parecida. Mas, ainda assim, esse produto está em falta por toda a América Anglo-Saxônica. Por quê? A única resposta que eu tenho é porque a Nintendo é muito, muito, mas muito burra para prever a demanda dos seus produtos. Ela está sendo cronicamente imbecil e estupidamente conservadora na produção e, consequentemente, está cagando tudo para o consumidor e para ela mesma. Até dá para entender essa precaução tonta toda dela. Afinal de contas, o Wii U vendeu muito mal e os gastos dela lidando com o excesso de estoque dele devem ter sido bem altos e traumatizantes. E repercussão boa na internet não necessariamente significa boas vendas, como o Google Glass muito bem exemplifica. Sem contar algumas histórias que eu vi sobre os revendedores não terem colocado a menor fé no produto, encomendando baixas quantias. Mas o que não dá para entender é por que caralho essa empresa mentecapita da porra não preparou um plano de emergência em caso de sucesso. Eu sei que não dá para produzir de um dia para o outro milhões de consoles novos, mas ainda assim, me parece uma certa incompetência não ter nenhuma solução engatilhada para repor os estoques mais rapidamente a tempo da Black Friday, o maior dia de compras da gringolândia. É por isso que eu acho que essa situação toda não é a Nintendo maquiavelicamente manipulando os estoques, mas sim ela sendo muito, mas muito burra demais da conta em excesso mesmo. Se o NES Mini estivesse em falta nas semanas de lançamento e depois estivesse plenamente disponível na Black Friday, eu acreditava na narrativa da manipulação dos estoques para aumentar a demanda. Como não foi o caso e a todo esse histórico da Nintendo sendo completamente incapaz de prever o mercado, eu realmente acho que tudo isso é fruto de burrice e medo. Medo de falhar de novo, de sobrar estoque de novo e de aparecer na mídia com outro produto taxado como um fracasso retumbante de novo. Para concluir, queria dizer que eu, pessoalmente, tenho a filosofia de acreditar que as pessoas são, geralmente, mais burras do que mal intencionadas. Errar é humano. Por isso, toda vez que vejo alguém sendo rotulado como um escroto malicioso ou coisa parecida, eu tento pesquisar para ver se dá para achar uma versão da história em que esse indivíduo ou esse grupo de indivíduos só foi inacreditavelmente idiota. Neste caso, eu acredito que este grupo de indivíduos chamado Nintendo foi, sim, inacreditavelmente idiota. Até porque, se ela estava sendo manipuladora, ela manipulou de maneira burra e não conseguiu os melhores resultados, o que mantém as ações dela qualificadas como inacreditavelmente idiotas. Enfim, talvez isso seja apenas eu sendo um Nintendo fanboy defendendo a ética da empresa, preferindo acreditar que ela só é colossalmente incompetente e rebosteia tudo do que uma entidade malévola. Não sei dizer. O que você acha? Ela é burra? Má? Burra e má? Deixe o seu comentário aí embaixo e... Até a próxima! E aí E aí Obrigado.